Dona Maria, enfim nasci, meu nome é Fábio Codinôme Sucuri Meu pai Francisco, 21 irmãos, até aqui, um lá feliz, um lá normal Até que então, algo fatal aconteceu, minha mãe se foi, Dona Maria faleceu Meu pai Francisco, de casa foi embora, eu fui trabalhar, quando tinha 16 Tanta ralação, pra sobreviver, o meu carrinho, o meu brinquedo, também é meu segredo Tava no escuro, sozinho e chorando, ninguém viu, ninguém pra me socorrer Apenas uma frase vinha na minha memória, mesmo que o mundo caia na sua cabeça Não deixe seus joelhos criarem raízes, vai e faça o que tem que fazer, mas faça bem feito Nunca seja o fardo de ninguém, nunca dependa de ninguém Você é responsável por tudo de bom ou de ruim que acontece na sua vida Agora é nova fase, novos amigos, novos amigos, novos amigos, novos amigos, novos amigos Novos irmãos, minha vida está no ringue, no tatame do jiu-jitsu Mano Danilo, mestre Norati, você fez isso Joel Bombeiro da equipe North Fight, mestre Giovanni, minha equipe tamo unido Paulo Tony, amiga Júlia, hoje sigo meu caminho, a minha vida, no meu destino Eu vou que vou, eu bolo no tatame, eu tiro minha camisa Sou lutador, vou me esquivando, hoje em dia não dou o bote, sou sucuri Eu quero ver, pode vir, estou aqui, tô preparado pra viver Como minha mãe disse, como minha mãe disse Como minha mãe me disse, vai, nunca dependa de ninguém Você é alguém Fábio, sou sucuri, fábio, fábio, paixão Eu amo, trane, a glória, eu большой, eu único машa Fábio, sou sucuri, fábio, paixão Eu amo, trane, a glória, eu único mo 용 Fábio se curir, fábio em paixão E eu lhe perdi a...